Olá, está no ar mais um Viva Bem nesta terça-feira. A gente está aqui com um programa repleto de atrações para você de casa. Eu te convido a ficar conosco. Hoje no programa vamos ter a participação novamente da Tânia Mara, que é da Univital, para falar sobre saúde, sobre alimentação saudável e também para preparar uma deliciosa receita na culinária de hoje. Tudo bom, Tânia? Ótimo. Beleza, então a Tânia vai ficar aqui com a gente e vai participar conosco hoje. Temos também a participação do Pastor Jackson, que vai falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, já que a gente está na semana que antecede a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso e muito mais no programa de hoje. Não saia daí, eu conto com a sua companhia.